Fala meus amigos e ai gente bom dia boa tarde boa noite para vocês meu povo gente estou aqui alimentando meu sranguinho aqui a minha sranga como vocês estão vendo aí já com medo estão de papo cheio aqui botei caju aqui para eles gente estou gravando esse vídeo aqui hoje né em agradecimento aí a cada um de vocês que tem participado aí do meu canal só tenho que agradecer a Deus né e a cada um de vocês aí gente porque gente hoje o nosso canal né o canal aqui do Jumoral Oficial está completando dois anos gente nosso canal aí hoje está completando dois anos né dois anos aí que a gente foi inscrito no canal que a gente está sendo inscrito aí no canal aí no YouTube né graças a Deus só tenho que agradecer a Deus aí durante esses dois anos a gente está indo aí para 6 mil inscritos né então gente estou aqui alimentando o sranguinho aqui ó a sranguinho aqui com o caju botei um cajuzinho aqui para eles e também hoje eu coloquei aqui bastante verde para eles graças a Deus gente consegui achar verde hoje já com medo de tudo aqui ó botei para toda a criação ali para o srango mais velho para as galinhas que é eu coloquei a folha da bananeira né aí gente também hoje eu vendi um frango desse daqui um dos frangos né eu vendi é o outro frango pescoço pelado que tinha aqui gente que estava aqui nessa baia hoje gente eu vendi viu era o irmão daquele polaco ali ó carijó pescoço pelado eu vendi ele aí para um rapaz aqui para um amigo meu ele se interessou gente aí eu vendi vou ficar só com um dos pescoço pelado daqui carijó e tem outro macho aí tem essa daqui também ainda não sei se é fêmea né sei que esse daqui é macho mas não é pescoço pelado então eu vendi aí um dos carijó pescoço pelado estou tirando os machos daqui gente dessa baia para dar uma diminuída né para a franguinha fêmea aí ó crescer mais bem e que os machos comem muita ração e impedem de dar sempre comer gente ó mas estão crescendo bem gente também as franguinha novinha aí franguinha de 3 meses essa remessa aqui de franguinha minha gente e franguinhos tem 3 meses ó mas estão crescendo estão comendo bem comendo caju aí então hoje aqui eu coloquei o verde para elas olha aí gente que franguinha bonita com pena nos pés tem pena chata aí também então eu coloquei o verde aqui para elas de manhã estão bem alimentados gente eu peguei o franguinho hoje gente para vender ele o que eu vendi irmão desse daqui ó estava gordo viu aí gente eu deixei isso daqui ó passei um futuro reprodutor né um futuro galo aqui está o mozigoto aí deitado ó franguinha bonita gente olha olho de sapo né uma franga muito bonita aí ó linda de verdade e aqui está gente o frango que eu deixei ó vendi o outro irmão dele fiquei com esse daqui gente eu deixei o mais claro ó ele é mais claro né um pedreiro assim mais claro e também é ele é os pés amarelos gente ó olha como ele é bonito gente como esse frango está bonito ó as franguinhas estão crescendo gente graças a deus estão crescendo bem mas está aí gente ó frangão que ficou aí para ser futuro reprodutor aí da criação ó olha o mozigoto gente como está bonita aí a franguinha ó três meses de vida né crescendo bem gente gostei aqui foi um cruzamento gente que eu fiz das galinhas carijóis de casa de ração com meus galho caipira aí viu ó aí deu esse resultado aqui ó olha a qualidade gente desse frango aqui é o mais escuro né é aquele que foi menos votado aí que a gente fez uma votação aí na aba comunidade tem gente que votou para me deixar o outro né mas eu vou deixar ele aqui mesmo eu gostei desse frango gente o bicho é bonito ó aqui a cor dele como eu falei é mais claro e ele vai ficar mais carcaçudo do que o outro viu ó então gostei mesmo de verdade aí está a franguinha gente aquela franguinhazinha pintinha que estava demorando para ficar empenada está ficando toda empenada as penas dela está nascendo aí tudo então está aí gente o frangão aí que vai ser nosso futuro reprodutor futuramente olha aí como ele é grande gente perto da franga aí ó e é porque as franguinhas aí estão crescendo bem também viu ó então gente essa daqui eu ainda não sei se é macho ou fêmea eu estou achando que é fêmea tem hora que eu acho que é macho ó agora o outro aqui é macho esse daqui ó não sei que é macho então é isso aí gente vou tentar mostrar mais alguma coisa ali das aves e obrigado aí gente a cada um de vocês que acompanha a gente que é inscrito aí no nosso canal obrigado de coração viu só tenho que agradecer a cada um de vocês e dois anos aí de canal a gente está completando hoje viu que venha mais anos aí né que a gente possa continuar gravando conteúdo bacana aí pra vocês é mostrando aí o nosso dia a dia um pouco aí da criação das aves né e eu espero que vocês gostem aí gente do nosso conteúdo continue compartilhando deixando aquele like seu comentário viu que eu agradeço de coração gente olha a franguinha preta aí gente muita gente comentando dizendo que é fêmea essa franga aí gente eu ainda não sei gente se essa franga é fêmea ou macho a barbela dela aí está descendo mas eu acho que vai ser fêmea vamos ver aí né mas aí tá gente deixamos aí o frangão carijó aí vamos ver se ele vai crescer bem aí se é um bom reprodutor aí está apenas chato a franguinha bonita os pedreiros aí gente aí esse daqui esse pedreiros aí depois o rapaz disse que ia comprar ele vamos esperar aí pra ver ele crescer mais né mas tá aí gente ó a franguinha aí toda junta olha que beleza gente olha aí gente a qualidade da franguinha linda de verdade frangãozão aí ó franguinha ainda né 3 meses de vida vai ser um baita de um reprodutor gente esse frango olha a qualidade gente esse frango como está bonito olha as penas chatas gente a franguinha penas chatas aí ó olha como são lindas é isso aí meus amigos vou tentar mostrar mais alguma coisa ali pra vocês daqui a pouco a gente volta aí com vocês olha a pretona gente como está linda essa franga esse fofé mesmo mara que seja né tá aí gente coloquei esse verde aqui pra eles ó que foi a folha aí da bananeira já comeram quase tudo aí tinha botado um bocado ó estão comendo ração aí tem a ração ainda no coxa aí espalhada aí está o comedor aqui delas da franguinha aqui gente ó bonita viu aí está o bebedor que eu fiz novo zerado né então está aí vou mostrar alguma coisa ali pra vocês é isso aí gente estou aqui na baia dos outros frangos aqui mais velho mostrar eles aqui um pouco aqui pra vocês né gente olha aí ó coloquei verde aqui também pra eles já comeram aí já um bocado gente de folha de bananeira que eu tinha botado e também agora de tarde eu botei o caju né então gente isso aqui já já economiza muito na ração aí deles ó bastante caju aí e também a folha da bananeira que eles gostam olha que franga topa aí gente olha uma das nossas frangas aí pena chata o que é que vocês querem minhas negas tudo atrás de comer ainda gente olha e é porque estão de papo cheio aqui está a pena chata mas a frisada são as duas mais mansas que chegam perto de mim as outras são mais cirmadas mas gente como vocês já tem acompanhado aí nos vídeos elas já estão quase virando galinha viu as frangas aí ó tem algumas aí que já estão quase virando galinha estão com 5 meses essas minhas frangas aqui graças a Deus gente estão todas sobrevivendo aí todas bem todas saudáveis chegando mais por aqui gente aqui está no fim de tarde ainda está quente minha garganta está um pouco ruim que hoje eu fui atrás dessas folhas de bananeira gente está muito difícil aqui o verde como vocês sabem aí está tudo seco só verão mas mesmo assim a gente conseguiu encontrar hoje essas folhas de bananeira tem um rapaz ali que jogou fora aí eu peguei do caminhão do lixo levar né olha aí gente franguinha pintada que qualidade meus amigos então gente esse vídeo aqui hoje é mais aí para agradecer a vocês a quem é inscrito aí no canal e eu gravei aí esse vídeo em comemoração aí aos nossos dois anos aí de canal né gente a gente vem batalhando aí junto com os outros amigos também como os outros amigos tentando mostrar aí para vocês o que a gente faz o que a gente gosta do que a gente ama fazer né que é criar galinhas criar animais pretendo criar outros animais futuramente outras aves né tem um sonho aí de criar peru peru né que eu acho bonito os perus mas quem sabe futuramente a gente não adquira aí outras aves mais bonitas para a gente estar compartilhando aí no dia a dia com vocês né aqui está o outro futuro reprodutor gente frangão aí frisado ó muito top esse está top de verdade olha a qualidade desse frango aí gente apenas 5 meses muita carcaça mesmo viu 5 meses de vida gente então gente é é isso aí durante esses dois anos gente eu aprendi muita coisa é com esse canal com a criação né é antes eu não conhecia o youtube assim eu conhecia só para pesquisar alguma coisa mas eu não conhecia como trabalhar assim né eu não sabia na verdade eu nunca sabia que eu poderia gravar vídeo para o youtube que as pessoas poderiam me ver e assistir meus vídeos né gente pesquisar assistir e hoje a gente faz isso e tem muita gente aí que eu sei que gosta dos nossos vídeos e eu só agradeço a deus por ter me dado sabedoria né para mim estar fazendo isso gente gravando vídeo aí para vocês aprendi muita coisa aí como eu falei e eu só tenho que agradecer a deus viu e a cada um de vocês gente olha aí que que duas polacas lindas aí gente viu olha aí ó são irmãs gente aí só por que não são irmãs não elas essa daqui é filha de um frango pintado que eu tinha essa daqui é filha do penachato essa daí é filha da minha pescoço pelado grande gente olha as frisadas como está bonita gente frisadinha linda gente olha bem mansinha linda de verdade então é isso aí meus amigos graças a deus fiz esse canal no youtube né há dois anos atrás não morava aqui onde eu moro entendeu eu morava em outro canto em outra cidade no interior né e eu me mudei para cá estava mais ou menos com um ano e meio vai fazer aí e eu montei aqui esse criatório essa criação vem pelejando né em dar um uma vida boa para essas aves tem muita coisa a melhorar aqui na criação nas aves na estrutura também entendeu essa semana mesmo tem muito trabalho aqui para me fazer tenho que fazer uma reforma nessas baia tenho que fazer uma reforma nas cobertas aí que vai chegar o inverno e também tenho que fazer ali a nova baia né que eu estou fazendo para ser uma baia de reprodução mas é assim mesmo na humildade na simplicidade a gente chega lá né aí está o frango que é especial gente ó está aí ainda comendo comendo ração aqui está as outras frangas está aqui para o outro lado amarelinha aí e está outra franga pintada parecida com aquela que eu estava mostrando lá né gente ó franga pintada aí muito top bonito também olha a qualidade dessa franga gente frisada aí ó então é isso aí gente você aí que quer criar um canal você que tem canal continue gravando desista não viu que devagarinho a gente chega lá viu é trabalhando se esforçando eu venho trabalhando muito me esforçando né olha aí está outra frisada e graças a Deus a gente nosso trabalho está crescendo aí estamos chegando a 6 mil inscritos né estamos chegando aí a 6 mil inscritos se Deus quiser a gente vai ultrapassar essa meta aí e vai chegar mais longe ainda né se Deus quiser porque Deus é maravilhoso e é maior gente aqui está a outra frisada gente ó pena chata né ela é uma pena chata e mais ela é frisada mas é mais para o lado pena chata a perna dela não é tão virada é mais rupiada a perna nos pés bonita viu então é isso aí gente já comendo todo verde ó elas aqui está os bebedouros caseiros que eu faço gente eu só uso os bebedouros caseiros serve demais gente esses bebedouros olha que franguinha linda gente olha a qualidade dessa franga aí ó futura matriz aí se Deus quiser tem muita gente aí falando ah Ju começa a dar ração de postura para essas tuas frangas gente eu não vou dar ração de postura a elas agora não viu enquanto elas não iniciarem a postura eu não vou dar não viu porque quero deixar elas crescer bem gente ficar bem carcaçuda quando elas estiverem boa mesmo de iniciar a postura que eu vejo que elas estão perto ou então quando elas iniciarem a postura eu começo a dar ração de postura né que não adianta eu dar ração de postura agora para essas frangas gente e elas não iniciar a postura agora né elas vão só comer a ração das outras galinhas que é de postura vão comer mais eu vou ter mais gasto e elas não vão produzir agora né então pensei nisso aí vou esperar mais um pouco aí eu sei que logo logo elas vão iniciar a postura olha aí gente como eles gostaram de comer o verde eu coloquei bastante gente folha de bananeira aqui para eles hoje faz bem demais gente olha aí gente qualidade do frango aí ó esse frango tá enorme vocês não estão vendo não aí direito na tela do celular porque o cara vendo assim pessoalmente a pessoa vê o tamanho dele olha aí gente ó qualidade que vai ficar esse frango gigante aí tá a irmã dele frisadona aí bonita também então é isso aí meus amigos quero agradecer a cada um de vocês que é inscrito no meu canal viu o vídeo de hoje foi mais simples aqui gente só para agradecer aí mesmo esses dois anos aí de canal que a gente tem e agradecer a cada um de vocês que é inscrito viu obrigado aí mesmo de coração gente a cada um de vocês eu agradeço de coração a cada um que é inscrito no meu canal então gente eu peço que conto com todos vocês aí para deixar o like nesse vídeo compartilhar com os amigos deixar seu comentário viu e é isso aí gente se inscreva no canal ativa o sininho das notificações e compartilhe com os amigos se inscreva no canal valeu meus amigos até o próximo vídeo acompanha aí gente o nosso canal que vai ter muitos cruzamentos bacanas aí se Deus quiser ó com essas nossas frangas aí 2024 aí próximo ano vai ter muito cruzamento bacana aí ó olha que franga topa aí gente olha a qualidade dessa franga gente todas são bonitas né gente são frangas caipiras de qualidade olha aí ó que são as mais novinhas olha aí como são lindas gente olha olha a qualidade gente dessa franga essa amarelinha aí ó bonita tem as penachadas o perdiz então é isso aí meus amigos vou encerrar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo mais um conteúdo bacana aí pra vocês viu então valeu meus amigos até o próximo vídeo se Deus quiser valeu um abraço se inscreva no canal tchau